O que o governo deu de bom pra gente? São as nossas rodovias. Então, pra mim, sentar na primeira classe do ônibus, ali olhando as fazendas, olhando o campo, maravilhoso. E eu falei com o nosso diretor, perguntei o tamanho do avião. Ele me disse que era um bimotor, eu falei que eu não ia, que eu ia de táxi, eu ia almoçar rapidinho e saí de carro. Agora, como mudou pra jato, graças a Deus o tempo melhorou, eu vou ficar estressado sim, você tem razão, mas um pouquinho menos. Obrigado. Obrigado.